Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de um dos principais personagens dos últimos jogos do Atlético, um cara que volta pro time titular do Atlético entregando muito o futebol e deixando claro que essa vaga, ela sempre foi do Filipinho, porque eu gosto muito quando o Atlético, ele tenta solucionar problemas, e eu acho que o Atlético tentou solucionar problemas nessa temporada. Eu acho que quando o Atlético contrata o Léo Godói, fica muito claro que o Atlético tentava preencher uma brecha aqui da temporada passada, já era muito nítida desde a saída do Kelvin, aí tenta o Bruno Pérez, aí no final das contas o Coelho assume ali a posição, mas o Coelho não é lateral, então tenta solucionar com o Godói. Deu certo? Ainda não deu certo. Pra mim fica muito claro que o Atlético tenta solucionar o problema da zaga com o Matheus Gamarra. Pra mim fica muito claro que o Atlético tenta solucionar o problema do ataque com o Gonzalo Mastriani. Por isso que eu não consigo olhar pro mercado que a gente faz na primeira janela e falar que foi um mercado ruim. Mas quando a gente chega no Filipinho, era um problema que existia muito claro, de um Atlético que tinha muitos poucos desarmes no setor de meio campo, um Atlético que optava por jogadores mais técnicos e naturalmente sobrecarregava o Eric, que era esse jogador de responsabilidade defensiva maior, e um Eric também que não consegue dar conta do recado, sendo esse camisa 5 de mais pegada. Então o Filipinho, ele chega pra ser esse cara que protege mais o meio campo do Atlético, protege mais a defesa do Atlético e faz com que o Atlético recupere as bolas mais rápido. No final das contas, eu acho que o Filipinho, ele tem vários méritos pra ocupar essa camisa 5 do Atlético, que eu tenho certeza que durante muito tempo vai ser esse volante de mais pegada do elenco do Furacão. Mas pra mim, pra mim, ele já faz por onde ser esse cara. Eu acho que pras próximas temporadas vai ser o Filipinho, mas nesse momento ele já conseguiu a vaga de titular daqui até o final da temporada com certeza. É aquilo que a gente fala das escolhas certas, de cortar o fio certo antes que a bomba exploda. Na minha visão, o Filipinho titular, o Atlético, ele tem menos chance de ser rebaixado do que com o Filipinho no banco de reservas e a gente apostando no Gabriel. E olha que o Gabriel teve seus bons momentos. Mas o Filipinho, ele é tão importante pra equipe. Mas o Filipinho, ele é tão importante pra equipe, que pra mim, é nítida a melhora do Eric ao lado do Filipinho. Quando você tem um jogador conhecido pela falta de competitividade, crescendo nesse aspecto, porque o outro chega e joga do lado dele, cara, esse jogador mais competitivo, ele tem muito valor. Ele tem muita valência a ser exaltado. E acho que desde o jogo do Fluminense fica muito claro que o Eric tá oferecendo mais pegada, porque o companheiro dele também traz esse lado mais de disputa, de ganhar duelos. Então, assim, só elogios ao Filipinho. Vou lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, tá, meu pessoal? Eu peço muito pra quem puder ir na KTO, fortalecer a gente, utilizando o nosso código Três Pontos, dá uma moral muito grande pra gente, fortalece muito a gente aqui. E lembrando, maiores de 18 anos, jogar com responsabilidade, esse processo é muito importante. Mas, no final das contas, eu peço a moral de vocês pra que a gente chegue e convença a KTO a renovar o contrato com o canal Três Pontos, que é tudo muito importante. Agora, voltando a falar do Filipinho, é um jogador que eu acho que vai ser muito importante nessa reta final de temporada, até pensando por essa via competitiva, né? Eu acho que ele traz um pouco mais de fisicalidade, eu acho que ele traz um pouco mais de capacidade de ganhar duelos. O Filipinho, ele transforma essa zona entrelinha, na frente da área do Atlético, uma zona menos confortável pros adversários. E eu fico pensando quantos adversários não fizeram gol na gente por ali. Contra o Corinthians a gente toma gol assim, contra o Rássia a gente toma gol assim, contra o Vasco a gente toma gol assim. Então, são vários e vários casos que poderiam ser evitados se a gente tivesse esse cara de mais capacidade competitiva por aí. E a tendência é daqui pra frente, não sei se o Filipinho vai conseguir impedir todos os lances naquela zona. Mas a gente tem aquela situação ali mais protegida. Até se você for parar pra pensar num retorno do Fernandinho jogando na posição de origem. Eu acredito claramente que o Fernandinho vai ser um meia nessa reta final, mas se o Fernandinho voltar a jogar de volante, a gente sempre falou que o Fernandinho ele precisa ter um companheiro que corra por ele, sabe? E também corra pelo próprio Fernandinho. E acho que o Filipinho é um cara com fôlego pra isso. É um personagem com fôlego pra isso. Então, assim, é um retorno muito importante de um jogador que realmente não se destaca tanto com bola, mas eu vou ser bem sincero, nem precisa. Se ele continuar com uma média melhor do que o maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro, que é o Vila Sante, cara, não tem o que falar. A gente tem um jogador que na temporada passada pela Série B já ocupou esse cargo de ser o maior jogador com capacidade de armar no Campeonato Brasileiro. E agora ele reassume uma posição superando jogadores com muito mais hype, com muito mais moral. Dá pra dizer que o Filipinho é um especialista nessa capacidade de roubar bolas. E quando a gente fala em roubar bolas, é oferecer menos oportunidade dos adversários nos atacar. Quando a gente fala em roubar bolas, é ter mais oportunidade de pegar o adversário desguarnecido. Quando a gente fala em roubar bolas, é de um atlético que vai estar mais pronto, mais pronto, pra competir tanto se defendendo quanto atacando. Então o impacto do Filipinho é muito grande. e faz parte daquele processo que a gente já vem conversando bastante, né? Que é a questão da capacidade do Atlético rejuvenescer a equipe. A entrada do Filipinho tá fazendo a diferença, a entrada do Julimar tá fazendo a diferença, o João já fez muita diferença, sabe? Então, assim, é muito cedo pra gente falar de 2025, com tanta coisa que ainda tem pra ser vivenciada pelo Clube Atlético Paranaense na temporada. Mas, pensando na temporada que vem, existe uma reformulação natural acontecendo no momento de uma urgência que precisa ser valorizada. E o Filipinho é um desses caras. Até surgiu um papo, há algum tempo atrás, que o Filipinho estaria sendo comunicado que não ficaria no Atlético. Nada disso é verdade. Eu tenho certeza que toda avaliação, porque eu conversei com pessoas que fazem esse tipo de avaliação em relação ao Filipinho, é muito positivo. de um cara que teve um problema muito grande. Tem muita gente que não acredita que o ano do Atlético foi um ano de muito azar. Tem muita gente que não acredita que o ano do Atlético foi um ano muito ruim, nesse sentido, realmente, da gente ter vivenciado várias situações que não era pra gente vivenciar. Várias e várias e várias. Mas, no fim das contas, a situação do Filipinho, o cara pegou hepatite, irmão. O cara pegou hepatite. Sabe? Por exemplo, eu fico pensando, será que o Filipinho não poderia controlar mais as transições que o time do Varini promava e todo mundo criticava tanto? Podia ter gerado um impacto diferente. Podia ser um Atlético melhor ao longo do ano. Mais competitivo. Mas, enfim, que bom estar exaltando o Filipinho aqui. Da mesma maneira que a gente exaltou o Gabriel. Da mesma maneira, mas acho que o Filipinho consegue trazer ainda mais pegada que o Gabriel. e são jogadores com posições diferentes no sentido do elenco, né? O Gabriel muito mais líder, o Filipinho jovem que escuta, que corre, que trabalha, que sabe que oportunidade, que ele tá vivendo a oportunidade da vida dele. E acho que o Filipinho, ele sempre trouxe esse lado um pouco mais é... assim, de admiração a tudo que tá vivendo, sabe? Desde o campeonato estadual, parece que o Filipinho sabe que o Atlético é a chance da vida dele, sabe que o Atlético é a oportunidade de fazê-lo um jogador ainda melhor e um jogador ainda maior. É um jogador que valoriza muito a oportunidade de jogar no Atlético. É uma das coisas que eu mais gosto do Filipinho. Sabe o tamanho do clube. Sabe o gigantismo do clube atlético para a Nets. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Filipinho, tá jogando muito.